E aí, galera do Instagram? Vocês estão acompanhando aí? Sejam bem-vindos também, vocês que estão aí acompanhando online. Sejam bem-vindos ao nosso workshop. Gente, olha, essa é a Tami, tá? Quem não pegou ainda o número do sorteio, pega aqui com ela. Obrigada, viu? Eu agradeço. Então, vamos começar? Olha ele aqui no... Porque eu não quero que vocês se cansem, tá? Quem cansar aí, olha, senta aqui no tapetinho fofinho. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo também você que está aí, do outro lado da Tami acompanhando, direto aqui da Mega Artesanal, no estande da Singer. Vamos começar agora o workshop que eu preparei para vocês, para a gente falar sobre costura. Todo mundo aqui costura? Ah, então tá bom. Então a gente vai estar falando aqui a mesma língua, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Deise Costa. E vamos falar um pouquinho aqui como foi a evolução, deixa eu tirar aqui, das máquinas de costura. Vocês conhecem? Todo mundo tem máquina de costura aqui? Tem? Máquina doméstica? Máquina industrial? Também? Beleza. Então, a gente vai estar falando aqui sobre esse assunto rapidinho, para vocês não cansarem, tá bom? Ó, vocês conhecem essa moça aqui? Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver, gente? Então, ó, o que a gente vai falar aqui rapidamente, é sobre a primeira máquina de costura. Depois a gente vai falar rapidamente sobre a evolução dos modelos da marca Singer. Vou mostrar para vocês as minhas máquinas de costura. E depois eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as vantagens de ter um maquinário de qualidade. Então, olha só, a primeira máquina de costura. Quem já viu o primeiro modelo de máquina de costura? Ninguém? E quem sabe quem foi que criou o primeiro modelo de máquina de costura? Olha, ela acertou. E tá ligada? Vocês sabem o que é esse aqui? Tudo começou em 1851, gente. Bem lá atrás, né? A gente não era nem nascido ainda. Então, olha só. Isaac Merrick Singer, mecânico de Nova York, obteve em 12 de agosto de 1851 uma patente para a primeira máquina de costura de uso doméstico. Foi necessário 11 dias para aprimorar o modelo que ele tinha ali, porque ele trabalhava em lojas de mecânica, ele teve várias experiências. Dentre elas, gente, até que foi ator de teatro, tá? Para vocês verem. Mas aí ele teve toda essa experiência em consertando máquinas, até que ele pegou uma. Em 11 dias ele aprimorou e desenvolveu ali esse modelo, onde tinham 5 pontos contínuos, estáveis. E ali ele percebeu que seria uma grande evolução para o famoso unir panos, né? Que era para a gente fazer a nossa famosa costura de união. Olha só. Esse aqui é Isaac Singer. Olha, esse primeiro modelo de máquina de costura. Vocês estão conseguindo ver? Que interessante, gente. Igualzinho nosso, né? Foi ele, então, que fundou a Singer Corporation. Em 1858 foi aberto o primeiro ponto de vendas no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Ovidou, lá pertinho de onde eu moro. Conheça essa rua. Ali era o centro onde tudo acontecia. Os acontecimentos comerciais, políticos, sociais, tudo acontecia ali, no Rio de Janeiro. Vocês sabem quem é essa? Princesa Isabel. Princesa Isabel, em 1888, autorizou a Singer funcionar no Brasil. Dom Pedro II trouxe ali de uma conferência externa, modelo de máquina de costura. E ali a gente começou toda aquela coisa de costurar. Antigamente a gente sabe que as mulheres tinham essa coisa de aprender a fazer as roupas, de costurar, de fazer os trabalhos manuais em casa. E ali, nessa época aqui, ela autorizou. Ó, a generalização da máquina de costura transformaria o modo de vestir daquela época, tornando possível o prédio a porter, em detrimento de sob medida. Prédio a porter, gente, é o pronto pra vestir. É o que a gente conhece hoje das lojas de departamento, né, que a gente tá acostumado aí lá e tá pronto pra vestir. Todo mundo tem, né, tudo é produzido em alta escala. E a máquina de costura, ela veio pra revolucionar isso, pra poder acelerar todo esse processo, que era tudo manual, né, gente? Então, ó só, esse aqui é um exemplo de prédio a porter. Como tá tudo disponível ali pra você consumir, pra você comprar, porque naquela época tudo era feito sob medida, né, era alta costura, aquela coisa bem personalizada, demorada a ser feita, né, com muitas provas. Então, a máquina de costura veio pra acelerar esse processo. Que é essa, gente? Olha isso, ó. A construção da primeira máquina de costura Singer, há mais de 150 anos, representou o ponto de partida de uma revolução que proporcionou às mulheres um meio de realizar as suas tarefas de costura de forma mais produtiva. Essa aceleração que proporcionou. Hoje em dia a gente consegue costurar várias peças, né, em um dia. Coisa que demorava dias e dias pra ser costurada ali à mão. Não que isso não seja possível hoje, não que pessoas não costurem manualmente. Sim, mas veio aí pra acelerar esse processo, né, e também tornar possível o ganha-pão, né, gente? Quem aqui trabalha com costura e obter renda com ela? Aqui, várias pessoas. Então, é uma das possibilidades no ramo da costura. Você pode costurar por hobby, por prazer, simplesmente porque você gosta de costurar e fazer as suas roupas, não é? Consertar ali, fazer os seus artesanatos. Também você pode tirar um dinheirinho pra ele complementar a renda da sua família ou até mesmo ser a sua renda principal, que é o meu caso, minha renda principal vem da costura. Há muitos anos que eu comecei, há quase 14 anos atrás. Pode ser simplesmente uma terapia ocupacional. Muitas pessoas utilizam a costura como terapia, né, a gente chama de costura terapia. Então, é as várias possibilidades que até a máquina de costura nos proporciona. É o seu momento. Você chega ali e se concentra, descarrega suas energias, bota a criatividade pra funcionar e vê surgir ali algo que era abstrato, uma ideia que você tinha, você consegue construir com esse equipamento. Então, olha, a evolução dos modelos Singer, gente. Já estamos no segundo tópico. Quem conhece essa daqui? Gente, essa daqui é clássica, a famosa pretinha da Singer. É o modelo 15C. Traz memórias, né? Quem lembra da avó costurando nessa máquina? A minha mãe costurando nessa máquina. Quem pilotou o volante do carrinho? Gente, até aqui a produção, olha. É uma memória afetiva mesmo que a gente tem com esse modelo, não é verdade? Modelo pesado, robusto, né, que é pra vida inteira. Ela não secava. 1971. A gente tem aqui, olha, a Facilita. Aqui a gente tem a Facilita Pro, modelo mais moderno, modelo novo. Mas aqui foi quando começou a ser lançada essa linha. 1971. Quem já era nascido aqui, gente? Olha, não revela a minha idade. 1980. A gente tem uma máquina de costura reta industrial, modelo 21. Tá? Então, 1980 começou a ser fabricada, comercializada esse modelo. Uma máquina que também faz a costura de zigue-zague. Que é bem difícil, né? A gente encontrar no mercado uma máquina que seja industrial, reta. E que costure também zigue-zague. Normalmente a gente tem vários maquinários pra atender as necessidades da costura, né? Zigue-zague, bordado, enfim. Olha, 1990. Quem conhece essa daqui, gente? A Ultralock da Singer, né? Foi a Overlock doméstica. Começou a ser lançada aqui, fabricada nesse 1990. Eu já era nascida, tinha alguns aninhos só. Então, gente, esse modelo aqui é o que eu tenho, que eu utilizo no canal. Muitos de vocês também já conhecem. Que é a Ultralock Singer. 2010. Começou a ser fabricada aqui outros modelos de máquinas eletrônicas, né? Você tem essa? Eu não sei qual é esse modelo, não tô conseguindo ver. Brilhance. Quem conhece esse modelo, gente? Já começou aí nos possibilitar novos horizontes, né? De começar uma máquina industrial. A gente conseguir colocar bordado. Conseguir colocar itens de decoração. Deixar a nossa peça mais bonita. Com apenas uma máquina doméstica. Então, é a evolução aí da tecnologia na nossa área, né? 2011, Singer já é líder no mercado de costura. Gente, quem pensa em costura, pensa na Singer. É inevitável. E isso tem relatos dos próprios seguidores. E quando falam as máquinas de costura, já remete, né? A marca. Então, aqui a gente tem até um modelo. A Promise, né? Que quem me acompanha nas redes sociais, a galera ali do Instagram também já sabe. Foi um modelo que eu usei na minha escola com os meus alunos. Então, eu tive a experiência de utilizar esse maquinário. Maquinário forte. Hoje em dia, as máquinas têm uma boa estabilidade. As máquinas de costura doméstica são aquelas que você consegue, ao mesmo tempo que você consegue transportar com facilidade, você consegue colocar em cima de uma mesinha. E ela fica estável ali pra você conseguir costurar e desenvolver seus projetos. Porque, gente, costura, o que que é? É prazer. É você sentar ali e conseguir fazer com que aquele momento seja prazeroso, né? Quem não se estressa é quando a máquina tá lá, trepidando, você pisa no pedal, ela pula pra um lado, você pula pro outro, sai tudo do lugar. Então, a melhor coisa é quando você tem um maquinário que te dá segurança pra costurar. Principalmente pra quem tá começando na costura. O iniciante, geralmente, ele tem muita insegurança. Tem medo de costurar o dedo, tem medo de pisar e a máquina ir embora, tem medo de não ter controle sobre a velocidade. Inclusive, cada máquina de costura, ela tem características diferentes, né? Essa aqui, por exemplo, é a Facilita Pro. Ela é muito veloz. Ela é uma máquina que atinge até 1.100 pontos por minuto. Ou seja, você pisa, ela vai costurar bem rápido. Mas, ao mesmo tempo, você consegue controlar a velocidade no pedal, com o treino, né? Conforme você vai pegando a habilidade nela. Outras máquinas têm até 800, até 750 pontos por minuto. Então, é uma grande variedade que a gente tem disponível de acordo com as nossas necessidades. 2015, gente, o lançamento dessa aqui, ó, Superb. A máquina de bordar, lançamento mundial. Então, essa aqui é um sonho, a nave, né, gente? Então, inclusive, ela tá até ali, pra depois vocês olharem direitinho as funções dela. Minhas máquinas de costura. Vamos ver, gente, o que eu tenho pra trabalhar, que eu posso falar pra vocês? Quem conhece uma maquininha dessa aqui? Gente, relíquia, tá? Funciona até hoje. É a Singer 247. Esse aqui foi o comecinho do canal. Aqui, ó, ele é de cabelo preto ainda. Então, olha, minha maquininha que existe até hoje. Hoje ela não está mais comigo, a presente é minha sogra. Mas ela funciona até hoje. Inclusive, eu vou fazer um vídeo no canal pra mostrar pra vocês ela funcionando ainda até hoje. Foi a minha primeira máquina de costura. Que eu comprei de segunda mão. Só pra vocês verem a resistência, né, da máquina de costura. Então, inclusive, os primeiros vídeos do canal, que eu ensinei a fazer caseado, pregar zíper. Foi com essa máquina aqui. E o engraçado é como que as máquinas de costura, elas nos remetem a memórias de infância, por exemplo. Eu cresci vendo a minha avó costurando. Então, aquela maquininha branca, naquele gabinete de madeira, que ela abria a portinha, puxava a máquina lá de dentro. E na portinha tinha aqueles... Ela exige colocar o retróis. Então, traz memórias afetivas também, né. E essa máquina, eu tenho um carinho muito especial por ela. Porque ela caminhou nos meus momentos mais difíceis da costura, que é o começo. É quando a gente tá começando, quando a gente erra muito. Não tem uma R. Até hoje eu erro, tá, gente? Porque a gente vive em constante aprendizado. A gente vive aprimorando as nossas técnicas sempre a cada dia. Mas o início, ele é sempre mais difícil. É ali onde você é colocada a prova. Onde você não pode desistir. É ali quando você vai superando os seus limites e vai aprendendo e vai desenvolvendo. Então, ela passou na minha vida um momento muito especial. Inclusive, se vocês forem lá no canal, vocês vão ver vídeo com ela. É a 247, da Singer, Zig Zag. Essa é a UltraWalk Singer, como eu falei pra vocês. É uma máquina de costura doméstica, tá? É um overlock, mas que ela tem diversas funcionalidades. É uma máquina que te oferece uma qualidade de ponto tão boa quanto uma máquina industrial. Mas ela é portátil. Você consegue transportar. E ela é um pouco mais... Um pouco mais não. Ela é bem mais lenta do que uma máquina industrial. Mas justamente por quê? Ela vai atender a necessidade daquela pessoa que não vai trabalhar com alta escala. Não vai produzir muitas peças ao longo do dia. E vai te dar a qualidade que você precisa. Então, ela é uma máquina que eu consigo colocar quatro fios ou três fios. Eu consigo trabalhar com tecido plano com malha. Que me dá estabilidade. Ou seja, é tudo que eu preciso na minha casa. Principalmente porque a gente... Né? Dificilmente a gente tem um ateliê que possa dispor de várias máquinas. Eu comecei na garagem na minha casa. Eu dividia o corredor e o carro. Então, era tudo coladinho na parede e o carro aqui. Quando ele entrava na garagem, eu falava, meu Deus, as minhas máquinas. Então, assim... Sempre a gente começa no cantinho do quarto, no cantinho da sala. Dividindo o espaço na casa com a família. Então, são máquinas que nos dão essa possibilidade, né? De em pouco espaço poder dispor. E também, olha, eu consigo fazer trabalhos de alta qualidade. Aqui, por exemplo, eu fiz... Deixa eu voltar. Aqui eu tô costurando uma malha pesada. Eu não botei a foto aqui, mas é um modelo de fitness. Então, eu consigo fazer lingerie. Consigo fazer moda fitness. Consigo costurar jeans. Tecido plano, né? Então, consigo franzir. Tem várias funções, né? Que, inclusive, vocês podem ver lá no canal. Facilita Pro 4432. É essa aqui que tá aqui na mesa. É um modelo que foi relançado. Que foi melhorado. Então, tem vários... É uma máquina robusta. Que a gente costuma falar uma máquina robusta. Por quê? Ela é aquela máquina que aguenta o tramo. Sabe quando você quer fazer conserto. Fazer bainha. Trocar zíper. Fazer aquele... Aquele trabalho pesado, né? Que uma máquina... Que você precisa de uma maquinária doméstica. Essa é a máquina ideal. Eu já fiz vários vídeos no canal com ela. Inclusive, no vídeo de resenha, eu costurei 10 camadas de jeans. E ela foi tranquilamente. Quem viu aqui esse vídeo? Você viu, né? Então, além de proporcionar pra gente aqui vários... É... Várias possibilidades de pontos decorativos. Precíveis. É uma máquina veloz, como eu falei pra vocês. Que tem estrutura interna de metal. Então, ela dá essa estabilidade. Então, essa é uma das minhas máquinas. Ó, esse aqui foi o teste que eu fiz no jeans. Ó, tem 10 camadas de jeans aqui. Aqui é a Legacy C440. Eu acho que ela também tá aqui. Tá, tá bem ali. É uma máquina, já é uma máquina eletrônica. Né? Ela atinge até 750 ou 800 pontos por minuto. É uma máquina um pouquinho mais lenta do que essa. Mas é uma máquina que eu vou conseguir fazer bordado. Vou conseguir colocar pontos decorativos. Pontos flexíveis. Então, é uma máquina que vai me oferecer outras possibilidades. Né? Ela tem panel touch. Eu consigo gravar o ponto que eu tô fazendo. E começar a continuar costurando depois. Enfim. É, já é uma máquina que vai me proporcionar fazer pet work, artesanato. Um trabalho mais decorativo. Aqui. Olha que ponto bonito que tem nela. Vocês tão vendo, gente? Não sei se vocês tão conseguindo ver. Essa é a Promise. A Cinder Promise. Que eu usei com os alunos da escola Desicosta Academy no Rio. É uma máquina também robusta. É, não tão pesada quanto essa. Mas tem estrutura interna de metal. Também dá estabilidade. É uma máquina que eu gostei muito de usar. Tem vários pontos decorativos. Olha, aqui foi na escola. Os alunos utilizando. Essa aí eu não sei quem é. Ah, essa é a Simple. Essa linha rosa já saiu de linha. Mas tem aqui também a Simple 3232. Que é a mesma máquina. Só que branquinha. Com detalhezinhos. Tem um pouco mais de funcionalidade. Tem mais pontos. Mas é a mesma linha. Simple. Só não é a mesma cor. Mas essa é uma das minhas máquinas que eu utilizo no meu ateliê. Máquina boa também. Que dá estabilidade. Que tem pontos decorativos. Essa aí é da mesma linha que eu tô falando pra vocês. Essa eu não tenho no meu ateliê. Mas eu utilizei quando eu fui na Shoptime. Fazer lá a apresentação. E é uma máquina muito boa também, gente. Agora, por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Por quê? Quais as vantagens em se ter uma máquina de qualidade? Todas essas vantagens que eu acabei de falar pra vocês. Você tem possibilidade de colocar mais de uma máquina de costura. Eu quero mais. Tá, eu aqui alguma coisa. Mais de uma máquina de costura. Num espaço pequeno. Porque é uma máquina doméstica. É uma máquina leve. Você consegue transportar. E fora as várias funcionalidades que você pode fazer. Dependendo daquilo que você vai fazer. Não é? Se é artesanato. Se é roupa. Se é bolsa. Enfim. Aqui a gente consegue... Aqui eu registrei de algumas pessoas da minha audiência. Relatos de memória. Que as pessoas têm com a máquina de costura Singer. Olha só aqui o que essa pessoa falou. Ana Paula. Quando eu era pequena, eu lembro do meu pai falar. Carro é Ford e máquina de costura é Singer. Não adianta nem me andar. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Algo que já remete. Já tá na cabeça das pessoas. A Vera falou. Singer é marca de confiança. Parabéns pelo projeto. Foi quando eu anunciei a parceria. Então não é algo que eu tô falando pra vocês daqui. É coisas que as próprias pessoas já confirmam. Fui criada com uma máquina. Com a minha avó materna. E cresci vendo ela costurar uma Singer de pedal. Cheguei a costurar nessa máquina. E hoje tenho uma escuration da Singer. Sou apaixonada e me sucesso pra você. Então outra pessoa relatando aqui. Olha. Que foi criada. Falou. Eu tenho a minha Singer há mais de 20 anos. E funciona até hoje. Ou seja. São máquinas que têm durabilidade. Que vai poder te acompanhar durante muitos anos da sua vida. Como a minha lá. Que eu comecei há quase 15 anos atrás. Já era usada. E funciona até hoje. A Singer faz parte da infância de muita gente. Inclusive a minha. Minha mãe era costureira de mão cheia. Criou a gente com dinheiro que ganhava com costura. E eu sou do tempo que a gente comprava a máquina da Singer. E ganhava o curso pra aprender. Ou seja. Olha o tempo que tem gente. Eu nem lembro disso. Isso aí. É a Legacy. Olha o que eu consegui fazer com ela. Além de eu conseguir fazer roupa. Eu consigo fazer esses trabalhos. Trocando acessórios de calcadores. Esse projeto aí no canal. Mochila. Essa mochila é uma peça que vende muito. Tá? De alta saída de vendas aqui. Uma mochilinha que tem esse projeto no canal. Se vocês forem lá ver. Mochila com textura. Fiz na máquina doméstica da Singer também. Ah. Esse aqui é o projeto que eu mostrei pra vocês lá na Ultraloc. Olha. Peças decorativas para o lar. Que são algumas coisas de cozinha. Que eu fiz pra decorar. Olha. Projeto de jogo americano. Boneca de pano. Roupas. De malha. De tecido. De alfaiataria. Fiz o enxaval da minha filha. Na máquina doméstica também. Fiz, olha. A almofada de amamentar. Fiz todo o kit de berço. Fiz todo o enxaval. Que também tem passo a passo lá no canal. Todas as minhas máquinas que eu mostrei pra vocês. Olha. Com materiais diferenciados. Usando plástico também. Patchwork. Olha. Aqui eu tenho patch aplique. Tem a almofada de amamentar. E é isso, gente. São todas essas vantagens de você ter um maquinário de qualidade. Mesmo não sendo industrial. Você pode ter a opção de trabalhar com maquinário industrial. De ter industrial. Porque você vai ter uma escala de produção maior. Você vai conseguir mais velocidade. Mas você também consegue tudo isso com a máquina doméstica. Tá? Fechando aqui esse primeiro momento, gente. Agora, o que que ganhou presente? Vamos lá pro nosso sorteio? Tenho aqui pra vocês alguns presentes. Vocês. Todo mundo já ganhou o numerozinho. Tá todo mundo com o número. Vamos ver então. Produção, você pode me ajudar? Eu vou fazer um projetinho com vocês aqui, gente. Rapidinho, tá? Na máquina de costura. Olha só isso, gente. Bota aqui na cadeira. Vamos botar aqui na cadeira. Vou sortear agora cinco presentes pra vocês. Tá? Quem não pegou ainda, ainda tem aqui. Todo mundo tem. E aí depois a gente vai sortear mais, tá? Vamos ver quem vai ser o primeiro ganhador aqui. Pegou o número? Quem não pegou, pega aqui, tá? Ah, gente. Olha só. Eu tenho aqui esse kit da Ibirapuera Texto. Tem vários brindes dentro. Tem tecido, tem agenda. Tem um monte de coisa, gente. Vamos sortear aqui dois aqui dele. Olha só essa bolsa bonita. Aqui eu tenho também, olha. Aquelas camisetas que vocês acham lindas, que eu boto no Instagram, com dizeres, com estampas, com corte de tecido. Vamos ver quem vai ganhar essa bolsa aqui, olha. Pode pegar? Vamos lá. Mexeu, mexeu. Boa sorte. Zero, zero. Opa, deu dois exigamentos. Não, tá colado. Zero, zero, oito, três. Quem é, quem é? Zero, zero, oito, três. Tá aí? Vamos lá. Perdeu. Ou não pegou o número, né? Zero, zero, trinta e dois. Tá aí? Zero, zero, trinta e dois. Pula. Opa, peguei esse, caiu. Zero, zero, meia, três. Foi? Caiu lá. Parabéns. Boa sorte para os outros. Aqui, olha. Posso deixar contigo? Vamos já sortear os outros. Zero, zero, oito, dois. Zero, zero, oito, dois. Ganhou? Aê, mais um kit. Aqui, olha. Onde é que eu boto aqui? Vamos sortear esse aqui agora. Zero, um, meia, zero. Zero, um, meia, zero. Tá aí, não? Perdeu. Zero, um, meia, um. Cadê? Ganhou. Zero, um, meia, um. Ganhou. Aqui, olha. Tem mais um, produção. Mais um kit aqui, olha. De Bebirapuera. Com tecido, com agenda. Zero, um, sete, quatro. Tá aí? Ai, foi por pouco. Aqui, parabéns. Aqui, o dela. Gente, foram quantos, produção? Gente, olha só. Vou sortear mais, tá? Mas agora eu vou ensinar pra vocês aqui um projeto rapidão. Quem quer aprender? Aqui. Muito simples, gente. Pra vocês fazerem em casa, tá? Aqui, olha. Quem não pegou o número do sorteio? Aqui, tá, gente? Qual seu nome? O Tiago, gente. Pega aqui com o Tiago. Olha só, gente. Eu vou costurar pra vocês aqui rapidinho. Pra vocês verem que é um projeto fácil de fazer. Sabe quando você é convidado pra uma festa assim? Em cima da hora. Que você, meu Deus, o que eu vou levar de presente? Pega aquele pedacinho de tecido. E faz rapidinho que a pessoa vai adorar. Deixa eu tirar aqui. Ó, eu tenho aqui um corte... De... 25 centímetros de largura, tá? E ele tá aberto aqui no comprimento de... De 27 também. Então esse aqui vai ser o meu forrinho, tá? Aqui é um tecido 100% algodão, tricoline. Opa, deixa eu sentar aqui, né? Aí, o que que eu fiz, pessoal? Eu posso pegar também um inteiro. Mas eu quis fazer uma composição. Porque esse aqui vai ser o meu forro. Então eu peguei o tecido externo. E dividi ele em duas partes. Vocês vão entender. Ó, pera aí. Eu vou juntar essas duas partes aqui, ó. Direito com direito. Pra poder o meu projeto, ele ficar com uma combinaçãozinha de estampa, tá? Então eu vou costurar aqui. Não tá com a linha da mesma cor, não tem problema. Pontinho reto. Bem simples. Costura de condução. Quem já aprendeu a costura de condução. Quem participou do desafio da costura já aprendeu. Vamos lá, ó. Costurar retinho. Simples. Qualquer máquina de costura você consegue fazer. Unir as duas partes do tecido vai ficar assim, ó. Tá? Aí passa direitinho, né? A gente abre a costura. Em casa a gente faz com mais calma. Vai ficar assim, olha. A composição do meu tecido. Pode fazer quantos quiser. Pode dividir em três, enfim. Agora eu vou botar o zíper, tá? Rapidão, gente. O negócio aqui é bem rápido. Então eu vou pegar aqui um calcador que se vocês tiverem dúvida de como fazer tem também no canal, tá? Canal Deise Costa no YouTube. Quem ainda não segue, segue Deise Costa, tá? Porque eu sou carioca, então é com X. Não é Deise Costa. Mas podem falar. Eu adoro o citaque de vocês, gente. Aí eu vou pegar essa parte aqui que é a maiorzinha, na largura. A gente vai colocar o zíper, tá? Então aqui, ó, do lado direito. Eu pego o meu zíperzinho. Gente, isso aqui é tão chato de botar o carrinho. Eu fico um tempão assim na cruz com o dente. Não conta pra ninguém, tá, pessoal? Ó, vou botar aqui pra baixo. Tá vendo aqui, ó? Gente, tá filmando aqui nessa? Nessa de mesa? Tem que mostrar pra onde? Aqui, pra galera de casa e pra quem tá aqui, ó. Vou colocar o direito do meu zíper no direito do meu tecido. Aqui também, né? Vou mostrar aqui, ó. Olha, bem rapidinho. Pra vocês verem que, tipo, meia hora. Ai, meu Deus. Eu tenho que ir pra festa. Meu Deus, eu vou visitar um parente. Eu vou visitar uma amiga. Ou então vai vir alguém aqui. Deixa eu preparar aqui. Porque, gente, nada melhor do que fazer algo personalizado. Vocês concordam? Como é bem... Sabe quando você ganha algo que uma pessoa fez pra você? Não foi lá na loja e comprou? Todo mundo tem? Então, tenho certeza que a pessoa que você for presentear ou que seja você mesmo vai sentir muito mais prazer em usar porque foi feito especialmente pra você. Ó, costurei aqui de um lado. Aí eu venho aqui e costuro do outro. Não é, pessoal? Porque tem que fechar os dois lados. Então a gente alinha direitinho. Vamos ver aqui. Aí a gente costura do outro lado. Não me deixa não, hein? Vocês ficam aí. Não vai embora não. Senão eu vou levantar o olho aqui, ó. Não vai ter ninguém. Não vai embora não. Ó. Tem sorteio aí, né, gente? Então quem quer ganhar presente, fica aí. Ó. É, tem que pegar o número também. Vamos costurar o zíper do outro lado. Costura reta. Vai embora. Gente, eu tô usando aqui um calcador de zíper, né? Como eu falei. Mas se vocês não tiverem, não tem problema. É porque ele deixa um acabamento mais bonitinho e a gente consegue costurar mais próximo dos dentes do zíper. Aí eu vou virar aqui, ó. Deixa eu cortar isso aqui. Ah, eu deveria abrir esse zíper, porque eu tô com medo de quando conseguir botar. Vai ficar aqui um tempão. Vamos ver aqui. Tá assim. Agora falta só fechar a lateral. Eu vou virar aqui. Quem também faz assim, gente, em casa? Fica... Ó. Eu vou ter que tirar aqui o cursor. Ai, que medo. Tem uns truquezinhos de passar o cursor. Mas eu puxo com o dente mesmo. Tirei. Pronto. Ó. Porque eu preciso costurar o forro, né, gente? Eu preciso fazer essa limpeza aqui. Senão fica feio. Então eu boto o meu forrinho aqui em cima, ó. Direito com direito. Tá vendo? Pra esconder isso aqui. Porque já que não tem acabamento, né, a gente tem que esconder de alguma forma. Então a gente só vai costurar por cima. Poderia ter costurado junto, feito um sanduíche, já colocado o zíper no meio, costurado de uma vez só. Mas aí fica um pouco confuso aqui. Não tá dando pra visualizar muito bem. Então vambora. E aí, galera do Instagram, tá aí? Oi? Olha! A galera tá ligada. Eu vou costurar do outro lado e já tá acabando, gente. Isso aqui é um estojinho que eu tô fazendo. Pode fazer ele em escala menor, bem pequenininho. Pode fazer com outros materiais. Sabe aquele material de bolsa, de matela C? Que você não precisa nem botar forro. Você não precisa nem fazer acabamento porque eu não desfia. Também é maravilhoso. E aí você pode fazer um porta-moeda. Pode fazer um porta-maquiagem, uma necessaire. Você pode fazer um trabalho de pet-aplique, que eu falei pra vocês que é possível fazer na máquina doméstica. Que eu já ensinei no canal. Nessa técnica que você escreve nome, faz um monte de desenho. Agora vamos pra parte tensa, ó. Desvirei a peça. Fiz o acabamento no meu zíper. Agora vamos tentar fechar isso aqui. Musiquinha de drama, gente. Tem uma técnica com garfo também, que a gente puxa, né? Isso aqui eu nem ia trazer um garfo, né, pessoal? Vamos puxar isso aqui. Vai. Cruza o dedo aí, pessoal. Vamos torcer pra esse negócio passar. Ah, eu gosto de fazer isso aqui também, ó. Isso aqui são os acessórios que vêm na máquina, tá, gente? Pra auxiliar. Aqui eu tenho um desfaz-ponto. Ou um abrido de casa. A gente dá umas empurradas assim, ó. Ó. Empurra. Negócio vai. Puxa o negócio. Quem é fera nisso aqui? Ninguém. Sério? Por que você não me arrepia? Se eu me traçava aqui. Ah, foi, pessoal. Viu, ó. Truquezinho. Vai passando assim. Como é que você faz? Você faz um diagonal, né? Pois é. Eu sabia que tinha que fazer isso, mas eu não fiz. Ó, passei o zíper aqui. Agora eu vou virar pro outro lado de novo. E vamos fechar essas laterais aqui. Fechei. Tem que deixar um pouquinho o zíper aberto pra gente poder não estragar. Olha só. Vou marcar aqui, ó. O meio do zíper, tá? Pra marcar esse meinho aqui. Depois, se vocês quiserem, eu dou as medidas certinhas pra vocês de novo, tá? Mas pode ser feito em qualquer tamanho. Pequenininho, grande. Pode ser bem a olho. Só que as duas partes tem que ser igual, né? O forro e a parte interna. Ó. Tô acabando já. Por quê? A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Esse piquezinho que eu dei, a gente vai botar o zíper bem centralizado. Senão seu zíper vai ficar torto. Quando você fizer isso aqui, você vai pegar essa pontinha aqui e vai enfiar pra dentro. Ó. Você vai fazer isso aqui. Tá vendo aqui? Fiz isso aqui. Vamos prender isso aqui. É muito fácil, gente. Não precisa medir, não. Tá? Ó. O outro lado aqui, eu vou pegar e vou fazer assim também, ó. Deixou retinho? Pronto. Vocês conseguiram entender? E aí, essa parte de dentro aqui, a gente pode vir com um viés pra fazer o acabamento. Sabe aquele viésinho pronto que a gente compra em loja de armarinho? Pode pegar o próprio tecido e depois fazer um acabamentinho aqui. É porque agora a gente não tem tempo, mas a gente pode fazer esse acabamento aqui também. Mesma coisa. Aqui ficou um pouquinho mais difícil porque o zíper tá aberto. Mas é só a gente unir certinho. Vamos prender aqui com um alfinete, ó. O negócio não sai do lugar. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Rapidinho. A gente centraliza. E faz assim, ó. Tum, tum, tum. Entrou. E aí você pode fazer uma tirinha de tecido de 3cm, pequenininha assim. Você faz uma tirinha de viés ou então de rolotê. Fecha direito com direito. Vira pra você enfiar aqui. Pra ficar aquele ganchinho pendurado pra você botar na bolsa. Pra você segurar se for um chaveiro. Você pode incrementar, gente. Pode colocar fivela, pode colocar metal. Enfim. O bom de você fazer é exatamente esse. É porque você consegue criar de acordo com o seu gosto. De acordo com o que você tem em casa. Ó. Pronto. Agora vamos fechar pra finalizar isso aqui. Porque eu não quero que vocês durmam aí não, hein. Tem ninguém dormindo aí não, né, pessoal. Agora eu vou só trocar o calcador. Pera aí. Porque esse aqui não vai me ajudar muito. Vou voltar pro comum. E eu fiz uma bagunça aqui, gente. Vamos lá. Fechar isso aqui pra gente ver como é que ficou. Tá dobradinho. Ah, pera aí. Acho que esse aqui tá curto demais. Aqui. Ó. Se ficar um pouquinho tortinho, vocês vão me perdoar. Que eu tô fazendo aqui, ó. Sem medir. Tô fazendo correndo, tá? Mas é bom a gente tá sempre conferindo. Ver se os dois lados estão dobrados na mesma medida. Pode ser que fique tortinho aqui, pessoal. Não tô realmente jogando, né. O passo a passo é o mesmo. Aí a gente em casa faz com mais cuidado. Faz com aquele capricho. Com aquele capricho. Ó, vou tirar aqui o excesso. Gente, quem não pegou o número ainda do sorteio, hein. Já, já vai de novo. Aí, ó. A gente deixa bem rente aqui da costura. Justamente pra gente vir com esse acabamento depois, tá? Aí você pega uma tirinha de viés pronta e bate aqui em cima. Fechou. Se você estiver usando duratran, sabe que é aquele material impermeável. Já fiz vídeo no canal mostrando esse material. Ou aquele material de bolsa mesmo, sintético. Aí você nem precisa se preocupar, gente. Porque o corte dele já dá, já deixa um acabamentinho. É porque tecido é aquilo, né. Desfia. Vamos dobrar isso aqui que o negócio tá me trollando. Pronto. Vamos lá. Fechei o outro lado. E aí, galera do Instagram? Obrigado, gente, por vocês estarem aí. Quero só ver quem tá aí, hein. Cês não saem não, hein, pessoal. Pronto. Fechei aqui do outro lado. Não esquece de deixar o zíper levemente aberto, então depois você não vai conseguir abrir. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Vamos ver, pessoal? Cês tão curiosos pra ver? Ai, meu Deus. Tomara que tenha dado certo. Já pensou? Quem sabe faz um vivo, gente. Se não der certo, aí a gente volta. Não, não volta não. Vai ficar assim mesmo. Ó, esse zíper aqui não tá fechando. Tá pronto. Prontinho, gente, ó. deu certo viram? e aí ficou uma corzinha de cada lado você pode também compor pra ficar assim a sua divisão de estampa e aí você pode colocar um nomezinho aqui com patch appliqué, pode colar feltro, pode decorar da forma que você quiser se você tiver uma máquina eletrônica como por exemplo a Brilliance ou então a Legacy, você pode bordar o nome e aí fica bonitinho tá vendo? vamos sortear esse aqui também vamos botar ele também no sorteio? só que esse zíper aqui pronto alguém quer isso aqui? então gente prontinho vamos então tem alguma coisa caindo aqui produção, me ajuda oi? acho que dá pra colocar aqui gente, eu espero que vocês tenham gostado tá? já prender isso aqui rapidão assim de forma de flash tá vendo como dá tempo? aí bota num num TNT faz isso aqui de TNT ou do próprio tecido bota um lacinho presente personalizado vamos ver quem vai ganhar então ó produção vamos rechear isso aqui produção? tem mais um corte de tecido lá vamos botar aqui dentro? né? porque tá muito vazio isso aqui né gente? esse zíper aqui ó pronto vamos soltear? cadê o Thiago? ah, tá ali a urna tá lá em cima a produção os cortezinhos viram gente como é fácil? e tem vários outros projetos que vocês podem ir lá no canal tá? Deise Costa no YouTube se inscrevam dê like no vídeo e sigam lá os tutoriais quem ficou com dúvida das medidas depois me manda um recadinho no Instagram tá? que eu passo pra vocês esse zíper aqui ó fechou tem hora que ele não tá fechando vamos lá tá tudo certo aí? e vocês aí gente? não choram não porque eu não vou ganhar presente mas tô aqui com vocês foi? foi agora foi vamos lá eu tenho aqui pessoal mais kit aqui da Ibirapuera Teixo ai que caiu ela quer ganhar ela tá super animada gente será que ela vai ganhar? olha só é corte de tecido que tem aqui tem o adesivinho tem uma lixa de unha gente né? caneta peraí produção rapidinho é e uma agenda da Ibirapuera Teixo fora a bolsa né? ó vamos rechear esse estojo aqui ó tecidinho corte da Ibirapuera também ó já dá pra compor o próximo tá? pra vocês fazerem em casa tá vendo? tá vendo? vamos lá ver quem vai ganhar cadê o número? vamos vamos lá qual seu nome? Tami? vamos Tami sacode aí Tami vamos ver quem teve sorte aqui 0180 ganhou parabéns vamos ver quem vai levar o estojo que acabei de fazer gente vai com as minhas digitais 0183 ganhou? aê a gente aplausa aí pessoal parabéns chacoalha mais vai pra pegar o seu? vamos ver ó mais uma aqui olha uma camisa deixa eu mostrar pra você gente como é que é essa camisa ó é esses modelinhos assim olha e tem várias estampas tá? tem frase enfim essas camisas fazem sucesso ai peraí esse aqui eu mandei fazer tá gente na gráfica aí ó e tem o blog tá? moda e modos aqui então não tem desculpa de não me achar vamos ver quem vai ganhar esse aqui deixa ele brudar aqui direitinho produção me ajuda pode pegar um número por favor 0200 uuuh uuuh tu falou caraca olha profetiza pra alguém também me dá seu numerozinho amor obrigada vamos pra mais um aqui ó um kit da Ibirapuera Text deixa eu ver qual o tecido que tá aqui olha esse aqui tá bonito hein dá pra fazer o estojo hein tem lixa tem tudo vamos lá só vai ganhar quem grita alto 0051 uuuh caraca ela falou eu vou ganhar parabéns agora vai gente tem mais uma camisa aqui essa daqui é kit car e vamos costurar e tecido também vamos lá vai tira um então tira um pode abrir pode abrir foi o opa caiu vamos ver 0048 tá aí quase foi não pula foi embora não sei o não né vamos mais um 0097 eeeh vim entrega ela por favor aqui tem o estojo gente o estojinho da mundial tem tecidinho e tem reguinha de chaveiro vamos ver quem vai ganhar o estojinho 0038 quem levou não tá 0038 pula 0153 uuuh parabéns tem mais uma produção a gente acabou poxinha pessoal não vai embora não quero fazer uma selfie com vocês parabéns obrigada já segue então tá bom vamos fazer uma selfie com a galera toda aqui gente muito obrigada pra vocês me ouvirem aqui você tá falando aqui essa chata falando pra caramba quem não me segue ainda vai lá nas redes sociais da cíndia também tá o instagram da cíndia é o canal da cíndia e se vocês tiverem algumas dúvidas em relação às máquinas que eu mostrei pra vocês tá disposto aqui no estande tá pessoal pra ajudar vamos tirar a selfie vamos fazer barulho pessoal ai cadê meu ai tá ali não então a gente vai fazer um stories mas tá bom pessoal vira pra galera vamos lá vamos fazer barulho um dois três e uh uh um dois três e um dois três e um dois três e